Música Água, malte, brúbulo, adicionado juntos na panela, vira um mosto cervejeiro, ele submete para a fermentação, que aqui está representado pelo organismo celular, o pat-man, e aí ele fermenta e transforma isso em cerveja. Sérgio se apaixonou pelas cervejas artesanais após uma viagem à Inglaterra. De volta ao Brasil, fez curso de sommelier e decidiu largar o ramo de tecnologia para abrir uma pequena cervejaria. Um produto desse tem uma magia de mexer com o imaginário das pessoas. Você mexe com o paladar das pessoas, você mexe com o imaginário delas. A gente não vende cerveja, a gente vende paixão. Hoje, Sérgio produz 4 mil litros de cerveja por mês para bares do Rio de Janeiro. O amor é grande e a recepção das pessoas para o nosso produto é bem legal, né? Só que não paga a conta, você tem que ter uma rentabilidade, obviamente. A gente tem plano expandido, porque o nosso volume atual ainda é muito pequeno. Nesse mercado, a margem por litro é muito pequena, Então, quanto mais volume você produz mensalmente, você tem um retorno melhor da empresa. Começou num bar, acho que não podia ser muito diferente. Quando a gente descobriu que tinha, eu estava com os amigos, a gente descobriu que tinha cerveja de trigo naquele bar. Para experimentar, a gente pediu a cerveja e, como a cerveja tem todo um ritual para ser servida, a gente achou interessante a ideia e começou a buscar outros rótulos, outros tipos de cerveja que a gente pudesse experimentar. Um dia, um desses amigos, ele descobriu que podia ser feito cerveja em casa e passou para a gente um curso. Quando me mudei para esse apartamento, eu comecei produzindo 5 litros por vez, mas descobri que eu podia aumentar o tamanho da minha panela e chega a produzir até 10 litros. A produção caseira de Nicolas faz sucesso nas confraternizações de trabalho. Churrasco de fim de ano da empresa, sempre o chefe fica pedindo para levar algumas garrafas para o pessoal beber. A produção de cerveja é mais um processo de paciência do que de tempo, porque a produção da parte quente são 3 horas que eu fico num sábado, às vezes o que é um dia que normalmente muita gente está à toa, então dá para encaixar. Os outros processos é só acompanhar. Eu não preciso muito trabalho no dia a dia para poder fazer cerveja. Então dá para conciliar com a vida profissional, com o estudo, tudo isso numa boa. Para os apreciadores, o diferencial das cervejas artesanais é o sabor. É igual você comer comida caseira. Você vai no restaurante, tem aquela comida industrial que você compra e esquenta, e você tem aquela comida caseira que você vai no restaurante de comida caseira, uma comida, eu sou mineiro, uma comida mineira ou alguma coisa do tipo assim, com aquele tempero especial, aquele tempero um pouco diferente. Fazer uma boa cerveja leva tempo. São semanas, meses e até anos. Algumas só podem ser produzidas em determinada época. A produção caseira da cerveja começa com o malte, grão proveniente de fontes de amido, como trigo, aveia e cevada. O malte é moído e colocado em água para que se extraia o açúcar do grão, que dá o teor alcoólico da cerveja. A mistura é fervida e, em seguida, adiciona-se o lúpulo, uma planta que dá o sabor amargo e atua como conservante da bebida. Por último, o líquido é despejado num galão, onde o fermento é adicionado para dar aroma e brilho. Ela vai fermentar ali por uns 10 dias, eu resfrio ela, para poder a levedura decantar e a cerveja ficar mais limpa. Depois que a levedura decantou, é só colocar na garrafa, esperar uns dias para um restinho de açúcar fermentar ali e ela está na pressão para poder beber. O mercado tem uma grande variedade de sabores. Limão siciliano, framboesa, jabuticaba, mel, canela e até chocolate. A produção de cerveja artesanal já contabiliza cerca de 300 micro cervejarias em todo o país. Porque a pessoa vai experimentar, ela quer experimentar uma coisa diferente. Ela passou, eu prefiro beber menos, mas beber melhor. A gente está vendendo um outro tipo de produto, um outro tipo de qualidade, um outro tipo de público, para um outro tipo de momento. Teve uma época que eu achei que podia ser uma modinha. A gente empreendeu no risco. Mas hoje em dia eu sei que não é mais moda. Vem para ficar o movimento, vai crescer mais ainda um pouquinho. É claro que nunca vai ser, a maioria das pessoas vão curtir cerveja artesanal. Quando surgiram outros tipos, outros sabores, alguns ingredientes diferentes, acho que as pessoas acabaram abraçando essas cervejas diferentes e estão levando isso para casa. Você chega em qualquer mercado hoje e tem uma prateleira com uma enorme variedade. Então dá para... o brasileiro gostou da cerveja artesanal. A crise é uma boa oportunidade para quem está afim de arriscar e investir. Quem souber ser criativo, quem souber explorar as oportunidades, vai se dar bem. Quem se retrair agora vai perder o movimento. Quando a coisa acelerar de novo, o cara vai ficar para trás.